Música Vem, 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 Tem que ter o chão e a autoridade Pra ser campeão, tem que ter o olho Tem que ter poder Para ele vencer a guerra E o mal vencer Tem que ter azeite Tem que ter o chão e a autoridade Pra ser campeão Tem que ter o olho Tem que ter poder Para ele vencer a guerra E o mal vencer Da filho e do mal do seu Com a cana se com a cana dentro do que eu quis ser Da filho e do mal se amarrou E o seu coração se bater em torno do Senhor Tem que ter Tem que ter azeite Tem que ter o chão e a autoridade Pra ser campeão Tem que ter o olho Tem que ter o poder Para ele vencer a guerra E o E o Lily Ele tem que ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter Jesus Ele 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 Só quem tem Só quem tem Ele vai desviar A vitória ao Jesus Ele vai desviar Tá dentro do seu lar, toda a maldição Ele vai agitar, não tem pensar Para ir perdido, quando Deus tá na frente Alguém pensar, deixa o barco de glória Espada, olha a espada, olha a espada Olha a espada, olha a espada, olha a espada 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 Fecho meu olho, vai ligando o crente O meu nome é espada, olha a espada Vai, 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 vai Oi, meu ser, meu, meu ser, meu Oi, meu ser, meu, meu ser, meu Oi, meu ser, meu, meu ser, meu Hoje é a noite da rua, a vitória Deus já deu terrigo Hoje é a noite da rua, a vitória Deixa eu terrigo Ninguém vai impedir A maneira vai ter que saber O que? A maneira vai ter que saber A maneira vai ter que saber Ninguém vai impedir A maneira vai ter que saber Vai, 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 vai Com as fotos de vergânado Com o集ão de passar Taxa pra assuming Da ná 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 Desceba Desceba Desceu pra dedar Da à ná ná, Vá Illinois Da grade monta, bailecha Vai 곳a louco O CIDADE NO BRASIL A 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 Corava, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela sai, ela vai, ela é minacar, ela é mistério pai, Eu me falo, eu me falo, ai, 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 macondame raça, ela é minacar, ela é minacar, ela é minacar, 80 81 82 82 Deixar, de xadaradar, de xadaradar Deixar, de xadaradar Deixar, de xadaradar Olha a pessoa que tá dormindo Leva-se a tua mala Vou lá na fila Fecha o meu olho aí, fecha o meu olho Tem gente que não tá recebendo É tempo de Deus entrar na nossa Propertiza na vida dele Pega na mão de pelo menos dois irmãos aí do teu lado Propertiza na vida dele Chega de um ciaçã Chega de bater na porta pra pedir Chega de tu passão, caramba, tua conta tá zerada Chega! 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 Joga a mão pra papai Alamadunina, madunina, madunina Eleva-se a madunina, madunina Tem que ser lá, tem que ser lá Amém 59 Já pegou, já pegou, já pegou Já pegou, já pegou Já pegou Tchando que dou magical Oppo pegador Cerro pegador Chalalala, valaba, 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 valaba Chfik yoh, johala, syo Palm E jácision dá la la la, средs Aí me frisam meu telefone Vou dar meu filho E leva-se a madunina E o meu pai vai trabalhar Lá, naquele lugar Lá, naquele lugar Que viu lá, vai feliz Lá, 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 lá Já vem que a rua lada lá atrás Já perdeu no céu Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, ô meu Vai ficar bonito, meu É pra ele, viu, seu aniversário É fazer rever, rever, rever Olha a Honra é dele, olha a Glória é dele Deixa o governo, deixa o governo, deixa o cabeça Deixa o governo, não tem sorriso Olha lá, olha aí Ele pababaca o papabala sai Ele pababaca o papabala sai Rere padolina, padolina ou agonina Ele dá uma nocavada, olha lá Já, 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 já Oh, 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 oh Ai, 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 ai Tem cinco minutos pra te desfazer Que eu vou te dominar E a vassoura, vai Olha, João, viu? Eu também quero ver Olha, ele é difícil Ele tem a chave Ele vai descer Ele vai abrir Olha a única que ele não mexe É a porta do meu, do meu, do meu, do meu coração Ó, do meu, ó, do meu coração Ele bate aqui, ele bate aqui Fica aqui, ele entra, ele vai Na prova tudo em conta, amigo No vento tudo tem amigo Mas quando Deus abre o céu Os amigos te procuram, te negam Ele vai, ele vai Ele vai entender o que Deus vai fazer Ele vai, ele vai Aperta o meu ser Levante tua mão, levante tua mão Deixa eu pensar quem tem glória Deixa eu ver, deixa eu ver Trinta segundo de glória, vai Vai, 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 vai Eu tô entendendo, eu tô entendendo Aperha tô te procurando longe Aperha tá, 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 tá Olha, 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 deixa eu abrir a tua vida Olha, deixa eu abrir o céu De glória a tua vida Levante a mão, vai Olha o que vai A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu apereço a brisca